E aí galera, São Paulo paraquedismo, eu sou Eric, eu sou o São Paulo de hoje, e é segunda-feira, dia 22, e o Adriel veio se jogar de um avião pela segunda vez. Adriel, beleza aí cara, tá tranquilo moleque? Preparadão para ser jogado avião pela segunda vez aí? E aí, qual que é dessa aventura aí? A brinda linda máxima, né? Bora ver como é que vai ser? Bora, vamos aí então. I'm not ready to go, you've just started your show, and there's too many words we've left unspoken. Now that I've played your game, I won't be the same, I make my move, then you blow me wide open. I got no time to waste on this, watch the smile fall from your lips, another good one that you missed. Do you remember me? Somehow you're pulling me in, hiding me under your skin. So many times I've been, I guess I'll always be, forget about... E aí, mano, pulamos, e agora não tem mais volta, hein? Demorou, só tem um jeito voltando, pulando? Bom salto, vai. Aí garoto, tranquilo? Não tirou? Não, não, não. Tá ligado? Tá chegando já, né? Demorou, tá chegando na metade, beleza? Olha aqui, ó. A hora, chegando a seis mil peças, toma doze mil peças. Demorou? Vamos pro jogar. Bom salto para nós aí, valeu, valeu. E aí, garoto, bora lá? Bora, morou. E aí, garoto, bora lá? E aí, garoto, bora lá? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Até mais.